Eu sou Alex Catarino e mais uma vez desejo indicar para vocês o livro Entre os Cupinhos e os Homens, de Og Francisco Léa. Obra sintética em apenas sete capítulos, mas fundamental para entender muitos aspectos sociais, políticos e econômicos. Em seu primeiro capítulo, o meu saudoso mentor, Og Francisco Léa, discute a origem dos problemas sociais. Trata-se de um paradoxo da natureza humana. Ao mesmo tempo, somos levados ao dilema, que de fato não existe, entre vivermos sozinhos em liberdade total ou na vida social, com a nossa liberdade limitada. Em parte, como tentar hoje gravar esse vídeo, apreciando um bom café, num espaço público, passando uma mensagem para vocês, mas ao mesmo tempo sendo interrompido pelos sonhos e as pessoas que passam ao meu reador. Na conclusão deste capítulo, afirma o autor, os planos sociais têm sua origem no fato de os indivíduos serem diferentes, serem egoístas e, ainda assim, desejarem viver juntos e em liberdade. Para saber mais, leia esta maravilhosa obra, Entre os Cupinhos e os Homens, de Og Francisco Léa, que poderá ser sua, caso você torne-se um associado do Instituto Liberal.